Eu parei, cala a boca! Será que a gente nota quando a história está acontecendo? Ataques suspeitos com bombas em favelas de todo o país eliminaram vários melaninados de uma só vez. A vida no Brasil está insuportável. Queremos a atenção dos órgãos internacionais. Olha a minha gengiva, amor. Eu tenho mil anos de Europa aqui, no meu sangue. Os caras acham que ninguém vai ver os pretos de noite. O governo determina que cidadãos com traços que lembrem a ascendência africana deverão ser capturados, deportados em caráter de urgência. Para! Para! Medida provisória, 1888. Você está me dizendo em que vão renascer os quilombas? Afro-banca. Quilomba é muito século XVIII. Vamos pensar no que a gente pode construir juntos! Eu sou livre. Livre. Eu amo esse país! Ele é meu tanto quanto o de vocês! Nosso lugar de falar. A medida que vale agora é não se acostumar com a nossa morte diária.